Olá galera, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo. Falei para vocês no vídeo anterior que eu estaria filmando assim que chegasse o farol, porque o vídeo foi da lanterna, né? Chegou a lanterna, fiz o vídeo para vocês, testando a lanterna e falando sobre ela. Agora eu vou falar sobre o farol. O meu farol eu já tinha falado para vocês que não estava bom. A lâmpada que eu tinha colocado ficou fraca, eu tentei botar uma lâmpada mais forte, mas eu não gostei muito. Então o que eu fiz? Fui lá no Mercado Livre, procurei um farol lá de LED, mas em conta, pesquisei sobre o farol da TopLED, da UpTry, TopBike, vi que o modelo dos faróis que saiu em 2019 e 2020 era parecido com esse aqui, que é o com certeza que ele é um farol de milha, e fui lá e comprei. Que não é caro, tem farol lá em conta, barato. Esse daqui então acho que foi o mais barato que tinha lá, de 27 watts, entendeu? Veio dois, eu comprei dois. Se um estiver ruim, eu tenho outro para usar. E se os dois estiverem bons, eu coloco outro para poder vender aqui e ganhar um dinheirinho. Então, ele tem um desse patô de calor aqui atrás, é um farol simples, barato, vou testar para ver a potência da iluminosidade dele, o quanto ele clareia, no caso, e vou falar para vocês se o produto é bom ou não, entendeu? Eu acho que vai ser o suficiente para ela, mesmo porque isso aqui você só vai usar à noite. Porque do jeito que eu vou fazer a parte elétrica, vai ter uma lâmpada branca acesa durante o dia também, mas vai ser naquilo que eu falei para vocês, a surpresa da LED, entendeu? Vai ter uma LED branca acesa no farol baixo, e depois no farol alto vai apagar aquela lâmpada branca e vai acender essa. E fora que eu vou colocar também alerta. Isso aí tudo eu vou fazer e vocês vão acompanhar aí que eu vou tentar gravar a instalação completa da Top Trail. Para aqueles que querem melhorar a parte elétrica da Top Trail, vai estar acompanhando e vai estar aprendendo como é que se faz. Mas eu preciso que chegue todos os componentes da parte elétrica para eu poder estar fazendo isso. Hoje eu já fui ali na loja de moto, se você quiser colocar stop de freio, você vai lá e compra o sensor de stop de freio dianteiro da CG, que cabe certinho naquela manete lá da Top Trail. No caso aí só vai ficar no freio da frente, né? Quando tu apertar o freio da frente vai acender o stop de freio atrás, que a lanterna já tem as duas funções, né? A lanterna e o stop de freio. Vai ficar show de bola, vai ficar muito show de bola, vai ficar lindo. Então, tá aí pessoal, o farol. Eu vou estar fazendo outro videozinho rapidinho testando ele para vocês verem. Foi o que eu fiz ontem na lanterna, depois eu fiz um vídeo rápido para você estar acompanhando lá. Como é que faz o teste para ver se está bom, entendeu? Se está funcionando direitinho para você estar guardando, né? Na verdade, porque eu não vou fazer isso agora e eu não vou ficar com produto ruim na minha casa. Então, eu vou estar testando ele primeiro na fonte lá direitinho. Ver se ele está funcionando direitinho para depois eu guardar ele até chegar todos os componentes aí para eu estar fazendo a parte elétrica dela, tá bom? Eu tenho que comprar todos os componentes, tudo que vai precisar para fazer para poder quando começar a fazer não parar, entendeu? E eu vou estar testando item por item para ver se está funcionando direitinho para poder guardar. Porque não adianta eu guardar um item mesmo. Às vezes você compra aquilo novo, mas aquilo chega com defeito. Isso aí é defeito de fábrica. Isso é normal, acontece. Já aconteceu comigo com marcas famosas, entendeu? Então, eu aprendi uma coisa. Se você não vai usar aquilo, vai guardar para depois usar, testa. Assim que chega, você testa tudo que você tem que testar. Aí sim você pode guardar ali até você usar. Porque aí você vai saber que você está guardando algo bom. Eu já vi coisas acontecerem. A pessoa comprou uma televisão. A casa dela estava em obra. Ela guardou na caixa. Acabou a obra. Ela foi botar a televisão lá, prendendo a parede e tal. Na época era uma televisão de LCD. Ligou na tomada e cadê que a televisão ligava? A televisão veio ruim. E ela não testou assim que chegou. Passou já bastante tempo. Acabou a garantia da loja, na troca da loja. E ela teve de botar na garantia de fábrica. Que é da fabricante, né? Da marca, no caso, né? Na assistência técnica. Quer dizer, se ela tivesse testado logo no dia que ela comprou. Ela ia ver que estava ruim. Ela ia lá e trocava. Entendeu? Testava de novo. Se tivesse bom, aí sim ela guardava. Eu dou essa ideia pra vocês. Parece uma coisa boba, uma coisa simples. Mas é importante. Porque você deixa de tomar prejuízo. Quando você começa a ter experiência e aprender as coisas. Você começa o quê? A não ter mais o quê? Prejuízo. Entendeu? Porque infelizmente acontece. Não estou falando que as fabricantes têm que ser perfeitas. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Então, a gente que é consumidor, a gente tem que saber os nossos direitos e também os nossos deveres. Entendeu? Porque se tu comprar algo, você tem que testar na hora. Testou, tá ruim, vai lá e troca. Porque se tu guardar ali sem testar e depois tu falar que tá ruim, quem prova que aquilo ali tava ruim quando tu pegou? Entendeu? Então, é melhor testar antes de comprar. Essa é a ideia que eu dou pra vocês. Desculpa aí, tá falando pra caramba. Porque os vídeos aqui são o quê? De bate-papo. Entendeu? Aqui a gente conversa. Eu quero que vocês gostem aí do vídeo, acompanhem. Desculpa pelos vídeos amadores, que infelizmente aí eu não sou profissional. Eu tô aqui postando vídeo pra ajudar algumas pessoas aí que tem top-try, que tem top-let, top-try. Por quê? Porque não falam sobre isso. E esses farol novo da top-bike, top-try que saiu aí, são farolos assim, ó. De milha. Entendeu? Não são um farol específico pra aquele modelo. Não é algo que você vai ter que comprar na fábrica. Não. É algo que você pode ir na internet, procurar um modelo parecido e colocar. Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Entendeu? E vou tá fazendo outro vídeo testando o farol lá na fonte lá e botando aí pra vocês verem. Vamos ficar com Deus. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito, for assistir esse vídeo, se inscreva. Entendeu? Desculpa a bagunça aqui, que essa mesa aqui é a mesa da bagunça. É onde eu boto meus bagulhos. Tem até a vasilha do cachorro aqui. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí. Acompanhe aí esse trajeto aí que eu tô percorrendo pra poder iniciar a instalação da parte elétrica. Da Top Trial. Só que, infelizmente, a seta é linda. A seta é diferente. A seta é novidade. Mas, o único problema é que tem que esperar chegar. Tá bom? Que é longe. É do outro lado do mundo. Tá vindo da China. Então, vai demorar um pouquinho. Tá pra chegar até setembro. Começou de setembro. Vamos ver, né? Assim que chegar, eu vou estar fazendo o vídeo aí falando sobre ela. Espero que vocês acompanhem aí e aguardem. Tá bom? E eu vou estar jogando conteúdo aí, batendo papo, conversando sobre outras coisas. Tá bom? Sobre a Top Trial, Top Lash, Top Bike. Se alguém tiver alguma dúvida de cinquentinha também, eu entendo um pouco também. Porque é o mesmo motor, né? 49 cilindrada, tá bom? Um mobilete, dois tempos, um mobilete, quatro tempos. Qualquer coisa, é só falar aí que a gente tenta conversar. A gente tenta tocar uma ideia e chegar a um bom senso. Se eu não sei, digo que não sei. Se eu sei, eu digo que sei. E se você não acredita no que eu falo, você pesquisa pra poder o quê? Confirmar aquilo que eu falo. Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje em dia, foi o quê? Pesquisando, foi estudando. Entendeu? Eu não fiz curso, não fiz nada. Eu simplesmente fui lá e fiquei pesquisando. Via vídeos várias vezes. Entendeu? Pesquisava aquele assunto várias vezes de várias pessoas diferentes pra ver se realmente era aquilo que a pessoa tava falando. Entendeu? É assim que a gente aprende. E aprende o certo. Tem que ter paciência e perder um pouco do tempo aí pra poder estar estudando esse tipo de assunto. Tá bom? Um abraço aí, meus amigos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.